E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do Guia dos Dragões. E sim, já se passaram duas temporadas até agora com 16 episódios cada uma. Lembrando que eu vou estar anexando elas aqui no card para quem quiser dar uma conferida depois. E para estrear essa nova jornada eu escolhi um dragão bem interessante, que foi também um dos mais pedidos por vocês. E como tá escrito aí no título, hoje você vai saber tudo sobre o Arma Cilada. Então sem mais enrolação, vamos começar. Arma Cilada é um dragão que apareceu inicialmente no primeiro filme da franquia. Ele não foi mostrado em nenhuma cena e nem apareceu na história, porém é possível encontrar ele de relance no momento em que o Soluço leu o livro dos dragões, revelando também a sua primeira definição. Onde em uma das páginas estava escrito que ele era extremamente perigoso. Depois dessa cena, ele só foi aparecer novamente no curta-metragem O Livro dos Dragões, onde conseguimos um pouco mais de informação sobre ele, já que até então não tínhamos nenhum detalhe sobre o Arma Cilada. Esse dragão não foi mostrado em mais nenhum momento da franquia, porém ganhou espaço lá nos jogos de como treinar o seu dragão e nas histórias em quadrinhos. Resumindo, ele não apareceu em quase nada, resultando em pouca informação para a comunidade. O Arma Cilada possui um visual que lembra muitos hiper arrepiante. É falado que eles talvez sejam primos distantes e o principal detalhe que destaca isso são as cabeças, pois assim como ele, o Arma Cilada possui mais de uma. No caso, essa espécie tem quatro cabeças no total, que são bem perceptíveis e é muito tranquilo de reparar. Em cada cabeça é notável a presença de uma mandíbula singular, que só esse dragão possui em toda a franquia. É claro que podemos encontrar mandíbulas parecidas, como por exemplo a do Terremoto Catastrófico, mas igual a do Arma Cilada, não é possível ver mais nenhuma, já que se assemelha bastante a uma flor se abrindo. Assim como outros dragões, ele tem uma cauda bifurcada, que ao olhar de longe, conseguimos identificar duas terminações. Sua coloração principal é baseada no verde, com algumas manchas em vermelho e amarelo ao longo do corpo. Ele também tem outros detalhes bem legais, como por exemplo os espinhos, que vão do pescoço até a cauda, bem semelhante ao visual de uma folha, e um tipo de crista, em forma de cílio, que fica em cima dos olhos. Esse dragão é bem interessante, e uma curiosidade que muita gente já percebeu, é que ele teve o seu comportamento e suas habilidades baseadas em uma planta carnívora. Todo o seu design também reforça essa relação, principalmente pelo fato de todo o seu conjunto ter sido desenvolvido de uma forma única em todo como treinar o seu dragão. Em primeiro lugar, ao olharmos para ele, já temos a ideia de uma planta carnívora. Sua língua se parece com um estame de uma flor, pois o arma acilada utiliza esse fato de ser confundido ao seu favor, tendo mais vantagem na hora de realizar um ataque. Ele, assim como os outros dragões, possui um tipo de veneno, considerado um dos mais fortes da franquia, perdendo apenas para o do asa ser peante. Tudo o que ele faz é rapidamente calculado, porque ao invés de correr atrás do seu inimigo, ele espera em um local, como se realmente fosse uma planta, e após se alocar no ambiente, ele emite um aroma, que é produzido com a intenção de atrair alguma criatura. Foi falado que esse cheiro é comparado ao cheiro de um chocolate e estimula a fome nos humanos e nos dragões, assim chamando a atenção, fazendo eles se aproximarem do arma acilada, caindo como uma luva na armadilha dele. Essa habilidade é a principal e foi a que deu sentido ao seu nome. Porém, ele não utiliza apenas para atrair suas presas e também é capaz de liberar um odor extremo, com o intuito de manter longe o que estiver ao seu redor. Ou seja, ele consegue atrair e espantar as criaturas de acordo com o momento. O arma acilada pode ser facilmente confundido com uma planta, como eu já disse, e uma curiosidade é que ele utiliza esse fator também como uma camuflagem, se adaptando facilmente na vegetação local, revelando que o melhor habitat para ele são as enormes florestas, já que nelas tem tudo o que precisam, como alimento, proteção e tranquilidade, pois costumam se alimentar de pequenos animais terrestres e quando não são ameaçados, vivem de forma tranquila. Esse dragão, quando está em sua forma adulta, pode medir cerca de 20 metros de comprimento, podendo ser classificado como um dragão de porte grande. Esse detalhe acaba atrapalhando um pouco ele, porque acabam sendo muito pesados e isso faz com que eles não consigam voar por muitas horas, então passam a maior parte do tempo no solo, por isso acabam se adequando à vida terrestre. É claro que eles podem voar e também são muito flexíveis, porém não são ágeis e sua velocidade no ar acaba sendo muito reduzida, por isso se tornaram muito furtivos e estão sempre preparados para enganar as vítimas. O Arma Cilada tem uma personalidade muito forte e um comportamento singular. Foi falado que ele não é tão agressivo e só vai atacar quando realmente precisa, então podemos dizer que esse dragão pode ser treinado. E como foi apresentado lá no livro dos dragões, uma das maneiras de treinar ele é não mostrar sinais de ameaça. Foi mostrado também que esse dragão adora tomar chuva, então basicamente você precisa apenas brincar com ele ou alimentá-lo de alguma forma. Lá no começo do vídeo, eu disse que nós não sabemos muito sobre o Arma Cilada, porém do mesmo jeito ele fazia parte da classe Pavor, mas depois da atualização, assim como o Zíper Arrepiante, passou a ser agrupado na classe Mistério. Uma curiosidade sobre esse dragão é que ele não tem poder de fogo e a sua chama foi substituída pela névoa com cheiro doce, mas um detalhe importante é que nos jogos ele aparece com um poder baseado no gás metano, apesar de não ser nada oficial. Na minha opinião, ele deveria ter sido colocado em algum momento do filme, nem que fosse apenas como figurante, porque com certeza ele teria um potencial imenso e ficaria bem legal aparecendo em uma cena de luta, por exemplo, ou até mesmo de relance na parte em que aparecem os dragões no mundo escondido. Talvez a explicação para isso, seja que o Zíper Arrepiante tenha ganhado fama antes que ele, e colocar outro dragão com os mesmos detalhes ficaria muito repetitivo, que na minha opinião não tem nada a ver, mas eu simplesmente acho que de fato ele merecia mais destaque. Eu sei que ele foi lembrado no curta-metragem, mas no filme com certeza ficaria muito mais interessante. Em sua versão Asa de Titã, o Arma Cilada ganha outras características, aumentando duas vezes de tamanho e ganhando uma nova coloração, onde seu corpo fica com base no marrom escuro, com alguns pontos em azul e amarelo ao longo das asas. Na região de cima da cabeça, eles desenvolvem uma espécie de tufo de pétalas na cor rosa, e a sua cauda bifurcada passa a ter uma coloração amarela. No geral, ele não muda mais nada, e como de costume, suas habilidades acabam ficando um pouco mais fortes. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado gostado do primeiro episódio dessa terceira temporada, e se você gostou e quer que eu continue fazendo mais episódios dessa série, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Assim você fica por dentro de todas as novidades, antes de sair, não esquece de fazer um comentário com o dragão que você quer ver no próximo episódio. Lembrando, não esquece de assistir os outros vídeos do canal e de me acompanhar lá no Instagram. O arroba vai estar aí na tela, e lá eu também posto coisas de como treinar o seu dragão. Pra quem quiser, aqui embaixo na descrição vai tá o link do meu servidor no Discord, lá você pode conversar, fazer novos amigos, entre outras coisas. No mais é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho